Nossa história ancestral, arde em fogo infernal, por florestas e veredas, chão em brasa, labaredas, a razão onde andará. A Amazônia pede socorro. As queimadas já destruíram quase 2 milhões de hectares de floresta, somente no mês de agosto. Até quando a gente vai suportar essa situação? Para gerar um impacto positivo na floresta, a ONG SOS Amazônia lançou a campanha Soa Amazônia, com a proposta de reunir pessoas que queiram fazer a diferença nesse momento tão delicado. Quando você apoia, o seu gesto se transforma em cuidado com a natureza e você ainda planta uma árvore e uma área degradada. A SOS Amazônia é uma ONG de conservação ambiental que trabalha há mais de 35 anos pela manutenção da floresta em pé, a recuperação de áreas degradadas e a conservação da biodiversidade. Vem com a gente fazer parte do movimento de proteção da floresta. Eu sou Patrícia Bastos e sou Amazônia. Eu sou UO Eu sou eu sou e o eu 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 eu